Foram duas festas clandestinas na região ali, né? Todas elas foram aplicadas à questão do procedimento do TCO, né? Que é o termo circunstancial de ocorrência. É feito ali no próprio momento e responderão agora perante a justiça criminal referente aos delitos que cometeram. Doutor, em relação à investigação dessas festas, a gente sabe que a Polícia Civil está fazendo até um serviço de inteligência para tentar identificar essas coisas em rede social. Mas como é que tem sido aos finais de semana? Exatamente. Além desse trabalho de inteligência, de levantamentos, a comunidade apresenta, Mariano, muita revolta, né? Então, os vizinhos, quando percebem que está ocorrendo esse tipo de evento, clandestino, sem protocolo nenhum, sem prevenção nenhuma, eles mesmos estão intensivamente denunciando. E aí ficam nossos agradecimentos também pelo fato de estar nos passando essas informações. Doutor, e qual o cenário que vocês encontraram lá quando chegaram nesse evento, nessa festa em Nerópolis? Qual, Marcelo? Caiu o ponto aqui? O cenário que vocês encontraram, o cenário que a polícia encontrou nesta festa que a gente está mostrando nas imagens? Marcelo, cenário extremamente respeitoso, narguilê passando de boca em boca, consumo excessivo de bebida alcoólica, enfim, um cenário propício aí para a propagação do vírus. E se nós não nos comportarmos, não vai ser a vacina que vai nos imunizar, né? Porque a vacina, ela busca não desenvolver casos graves. Agora, a disseminação do vírus depende da nossa postura de isolamento, de cumprimento dos protocolos para poder melhorar e passar esse momento crítico. Doutor, qual o melhor canal para a gente denunciar? Eu até comentei aqui uma vez que fiz uma denúncia pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas e não tive resposta. Qual é o melhor canal? É a Polícia Militar? É a Guarda Civil? Como é que vocês estão recebendo essas denúncias? Nós estamos recebendo muitas das denúncias via 197, que eu disse que é denúncia da Polícia Civil, mas o 190 também é importante por conta da imediatidade da Polícia Militar, né? Quando é um caso mais complexo, via 197 vem trazendo todos os detalhes para nós e isso é muito importante, principalmente na área rural, Mariana, que possui, às vezes, a localização mais difícil. Então, 197 é um número importante para nós. Vocês têm observado, doutor, que os organizadores dessas festas estão mudando muito, né? Endereços, tentando atrapalhar a investigação da polícia, tentando atrapalhar que os policiais consigam chegar e fechar esses eventos. Mas o pior de tudo isso é a contaminação, é a aglomeração. Não adianta tentar despistar a polícia, porque lá dentro tem contaminação do coronavírus, já que as pessoas estão desrespeitando todas as orientações das autoridades de saúde. Exatamente, Marcia. Geralmente, essas festas são lançadas aí nas redes sociais cinco, seis, sete horas antes do evento, mas isso não impede da polícia agir. Nós estamos agindo e iremos continuar rigorosamente fazendo o nosso trabalho. Ali, foi importante você tocar no assunto, porque nessa festa em específico, atendendo o decreto local, a multa pode chegar até oito mil reais e a multa foi aplicada pela essa questão toda de desrespeito ao decreto de isolamento, de cumprimento de normas, de protocolo que evitam aí a disseminação do vírus. Infelizmente, muitas pessoas desrespeitando, hein, Mariana? O senhor transmite o seu trabalho também em lives, né? É importante demais até a gente orientar isso, né? Quanto mais movimentação na rede social também, mais legal para inibir esse tipo de coisa, né? E o que aconteceu com esse pessoal que estava lá na festa? Mariana, essa festa foi encerrada imediatamente. Todas as pessoas foram orientadas a voltar para as suas residências. Não houve resistência das pessoas que estavam trabalhando. Eles mesmos reconhecem que estão se arriscando, se colocando em uma postura, mas não muda a sua disciplina, o seu comportamento, né? Então isso se torna muito difícil, Mariana. Você vê a questão dos médicos aí, todo mundo trabalhando já de forma excessiva e esse desrespeito prejudica todo mundo, inclusive as atividades econômicas aí do nosso estado.